Ele ficou com ciúmes de você hoje, mulher, acredita? E olha que vocês nem tem nada sério, hein? Mas ele ficou todo mordido de ciúmes quando um rapaz que trabalha com ele na mesma empresa chegou e falou de você pra ele, só escuta isso daqui. Você tá bem falada naquele setor lá e nem tá sabendo, hein? Tô todo arrepiado. Hoje é dia 11 de abril, uma quinta-feira, e tem uma empresa onde um rapaz que tá de olho em você trabalha. E esse rapaz, ele já falou pro pessoal lá, fica aqui comigo, eu vou te explicar tudo aqui. É de arrepiar o corpo todo. Parece até novela mexicana. Eita, é muito forte. Já coloca seu nome aqui que eu vou tá orando pelo teu coração, porque nós precisamos nos revestir de autoridade para não sermos lubridiados, enganados, trapaceados pelo adversário. Coloca seu nome aqui que eu quero orar pra você clamar a Deus pela tua vida. Clica no coraçãozinho pra fortalecer o profeta, uma estrelinha pra me manter engajado. Ele tá afim de você. Isso é fato. Eu não sei se ele já te comentou isso, já chegou até o teu conhecimento, mas vocês não têm uma relação. Mas ali, uma paquera. Só que não é nada certo. E tem alguém lá, lá no mesmo lugar que ele trabalha, bem próximo dele, que é uma pessoa que te admira. Mas nada... Assim, é só uma admiração pessoal. Não há segundas intenções. É alguém que te acha valente. Alguém que está a par da superação da tua vida. Uma trajetória marcada por muita valentia. Uma trajetória sua. E tem alguém que sempre tá reagindo às suas coisas na rede. E eu não sei se por infelicidade ou pra provocar, esse camarada foi falar pra esse rapaz que tá afim de você. Falou, meu, que mulherão que ela é. Mas não no aspecto físico, corpo, nada disso. Ele quis enaltecer a tua valentia. Ele quis enaltecer a tua bravura. Ele quis dizer que você é uma pessoa que não se abala fácil pelas situações da vida. O que ele quis dizer é que você é valente. Que você é corajosa. Que você é uma mulher que sim, vale a pena investir, acreditar, tentar conquistar. Pra que que ele fez isso, mulher? O outro, na mesma hora, ficou possesso. Ficou cheio de subsistência. Fechou a cara, ficou nervosinho. Como que é as coisas, né? Pra chegar em você, falar com você, fica todo restrito. Todo cheio de medinho. Todo, ali, tímido. Mas quando alguém vai te elogiar, ele vira um leão. É um leãozão pros outros e um gatinho na tua frente. Eu não vejo se vocês ficam juntos ou não. Mas a punha de conhecimento, eu digo. Ore. Se é isso que você quer, coloque em oração por um tempo. Faça um voto a Deus de oração e o Senhor confirmará. Pois aquilo que Deus confirma, não tem ninguém que consegue atrapalhar.